Galera, estamos chegando em casa, estamos naquela pescaria, com meu pai lá na frente. Foi ótimo demais essa pescaria, tucunaré, pescada. Piau, matrinchã, pescada amarela, né? E aí galerinha, você que veio até aqui, acompanhou até aqui, quero agradecer a vocês, a você, né? Acompanhou, então acredito que mais conteúdo vai vir aí, para vocês que gostam de conteúdo de pesca. Olha, cada novidade, cada pescaria tem uma novidade nova, é isso aí.